Música Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira investigou o funcionamento dos telecentros federais em todas as regiões do país. Telecentros são espaços gratuitos que oferecem acesso a computadores e internet. Foram criados para levar a inclusão digital para quem não tem computador em casa. A pesquisa mostrou que os telecentros têm funcionado como um lugar de capacitação e formação de habilidades. Por exemplo, quase metade dos usuários que responderam às entrevistas afirmaram já ter feito algum curso de informática no telecentro e 86% disseram já ter pedido algum tipo de orientação aos monitores que trabalham lá. Ao serem perguntados sobre a importância do telecentro para a comunidade, 98% afirmaram que sim, é um centro importante. A pesquisa completa está na internet, na página do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o responsável pela pesquisa. De Brasília, Carolina Rocha. Música 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 Música